O primeiro dia foi extremamente valioso, eu acho que foram experiências bem interessantes que a gente pôde acompanhar e o mais bacana para mim é que muitas delas com bastante aderência à minha realidade no momento aqui, então acho que de alguma forma é importante a gente ver às vezes as mesmas situações com perspectivas diferentes, com soluções diferentes, com caminhos efetivamente que as pessoas buscaram e com realidades às vezes diferentes, seja num budget, seja na estrutura, mas sempre muito valioso a gente ter esse tipo de troca e de experiência, então para mim foi extremamente válido, muito obrigado pelo convite aí, estou aproveitando demais aqui. Música boa as trocas, principalmente, o conteúdo apresentado tem grande valor, eu gostaria de destacar a parte de processos, a parte de cultura e a parte de desenvolvimento de pessoas que, de maneira geral, todo mundo abordou esse tema e acredito muito nessa criada, acho que é chave para a gente obter sucesso, mas o aspecto de trocas tem sido fantástico, diversas empresas, é legal entender o que eles estão fazendo, o que a gente está fazendo e nesse momento a gente consegue encontrar sinergias, grandes aprendizados a gente já teve aqui e certamente teremos aprendizados no futuro próximo, então estou muito feliz de estar aqui, espero ter a oportunidade de participar em outros, obrigado. Estou gostando bastante do evento, acho que as palestras estão pegando bastante a informação, os insights, fico muito feliz que os problemas que eu tenho, eu compartilho com os problemas de todas as pessoas também, porque são praticamente os mesmos problemas, mas de forma geral eu fico feliz que eu estou no caminho certo, a minha empresa está no caminho certo também, então o meu objetivo é deixar o benchmark, eu vou para cá para coletar o benchmark, foi muito bem sucedido, estamos juntos, é isso, obrigado.